Olá, é você que trabalha com ajustes mecânicos de antenas de sistemas parabólicos para links de internet, micro-ondas, redes de dados ou sistemas celulares com antenas painéis, você precisa determinar tilt, up tilt da antena e determinar também o azimuth, o ângulo que você vai estar jogando esse sinal aí ou recebendo esse sinal, segue nosso kit aqui que nós comercializamos, é inclinômetros sem base magnética, inclinômetros com base magnética e com base magnética e nossas bússolas aqui também, um produto aqui de plástico né, ABS aqui resistente, padrão de engenharia né, para a gente ver aqui ó, leve, compacto, com mira aqui, também um cabo de aço aqui, com mira aqui para você determinar o ângulo com precisão, com lente aqui ó, para você ver o ângulo exato que você está mirando aqui, ela tem uma correção aqui ó, tem uma correção aqui de norte magnético e norte geográfico e uma outra lente aqui para você não ter dúvida do ângulo que você determinou, e interno vai um fluido né, para gerar uma certa inércia aqui, senão a bússola fica variando bruscamente, você não consegue determinar o ângulo corretamente tá, e algumas versões aqui que é rara né, ela vem com a bolha interna para você poder ajustar aqui, tá, essa aqui é filha única que veio com a bolha aqui, e ela compacta né, fechadinho ó, leve, cabe no bolso, plástico para evitar variações magnéticas né, e aqui o sistema de, tá vendo ó, base magnética né, você interfere na bússola, se refere na bússola aqui, para quem trabalha em torres assim, de sistemas celulares, onde está a antena, o anclinômetro, o anclinômetro está lá junto lá, é mais recomendável ver essa daqui ó, sem ajuste, ela é sem base magnética, então você passa na bússola e não gera uma certa interferência, ao passo que essa daqui já gera uma certa interferência, então o operador tem que estar um pouquinho mais distante aí, para determinar o ângulo exato aí ó, bom, segue nossa dica aí, é isso aí gente, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo e por ver nossos vídeos aí ó, inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários, vamos deixar os links aqui, onde comprar nossos produtos aqui, e vamos deixar um breve histórico, de onde originou a bússola aqui, equipamento com mais de dois mil anos, que até hoje é usado com a precisão de quando foi originado né, quando foi criado, e é isso aí, muito obrigado, um abraço aí, e vamos à luta aí, valeu aí, tchau 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 Tchau